Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos fazer um docinho rapidinho, muito rápido, não vou nem falar a hora porque é muito rápido, tá bom? Eu tenho, não tenho leite, eu só tenho leite em pó, mas a minha irmã, um dia desse eu fui na casa da minha irmã, ela fez um docinho lá, só que eu levava leite condensado, também não tem leite condensado, vou fazer sem leite condensado, mas eu acho que vai dar certo, vamos ver se der certo, se você estiver vendo esse vídeo, é porque deu certo, vamos lá? Ah, deixa eu te falar, se é a primeira vez que você tá aqui, já se inscreve, já dá like pra você não esquecer depois, compartilha e ajuda aí o canal a crescer, tá bom? Numa panela, eu vou colocar uma caneca de açúcar e vou deixar virar caramelo vou mexer até virar caramelo vou precisar de um creme de leite tem que sair todas as bolhas todas as derreter total vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá esse é o ponto aí eu tiro um pouquinho e coloco o leite condensado o leite creme de leite aí eu volto pro fogo e vou mexer até dissolver esse aqui, ó não pode parar de mexer abaixar o fogo eu tenho aqui coco ralado, congelado vou botar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem que dissolver tem que dissolver esse gelo esse aqui é um gelo olha gente, agora já dissolveu aquele gelo do coco ó, tá desagarrando ali ó, tá desagarrando ali ó, no fundo agora eu vou desligar e vou deixar esfriar vou tampar e vou deixar aqui deixar assim esfriando olha gente nosso doce olha a cor que linda aí eu esterilizei esse vidro ó que eu gosto de botar biscoitinho eu escrevo aqui e vou colocar aqui dentro desse vidro ele ainda tá morno ó ele tá pastoso depois ele vai endurecer mais um pouquinho depois que ele esfriar a minha irmã fez ela botou leite condensado mas aí eu não botei leite condensado você pode colocar se você gosta muito doce mas eu quis sem o leite condensado porque eu não gosto muito doce tá doce mas não assim enjoativo olha que bonito agora eu vou experimentar com um biscoitinho pra ver se ficou bom com um doce doce mas sem semelado muito bom e a cor linda agora é só deixar na geladeira conservar se você gostou já sabe né dá um like comenta e faz na sua casa e me marquem lá no instagram arroba underline marca brandão 5.2 beijo 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 no coração fiquem com deus ah e não esqueça é sempre muito bom ter vocês aqui comigo e go amigua Vamos lá.